Um homem identificado como Jefferson Farias da Silva, ele foi alvejado a tiros, pediu socorro em uma residência, mas não resistiu. Vamos ver? Jefferson Farias da Silva foi assassinado a tiros na zona norte da capital, mais precisamente na rua Juruá, no bairro São Sebastião. A polícia militar foi acionada em uma residência após um morador ligar informando sobre um homem baleado. Quando os militares chegaram, encontraram Jefferson caído na sala do imóvel. A testemunha informou aos policiais que estava assistindo televisão quando foi surpreendida pelo homem que invadiu o local e pediu ajuda, afirmando que havia sido baleado. Jefferson sentou no sofá, quase caindo no chão. Logo depois, chegou ao local uma equipe do SAMU, mas apenas pôde constatar o óbito de Jefferson. O morador da casa informou que pouco antes da ambulância chegar, o baleado se deitou no chão, onde ficou agonizando. Após serem realizados os trabalhos da perícia técnico-científica, o corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. A vítima possui passagem pelo sistema penitenciário. A polícia civil, através da delegacia especializada em crimes contra a vida, já iniciou as investigações para tentar identificar os autores deste crime. Obrigado, Júlio Malta, pelas informações. Olha, o homem alvejado a tiros entra na residência correndo, pedindo socorro e perde a vida ali mesmo, no local. Quando a polícia chega e também o SAMU constata ali já que ele estava sem vida. É mais uma vida perdida, é um caso de um homem que já tem passagem pela polícia, pelo sistema prisional e segue, segue, continuam as violências aqui dessas facções, dos grupos aí criminosos que atuam na grande Porto Velho. E a gente chama atenção para essa questão da falta de segurança pública, principalmente em Porto Velho.